Rio Preto da Eva, o município pacato mais promissor, enfrenta atualmente uma grave crise previdenciária que coloca em risco o futuro de seus servidores públicos e pensionistas. O Instituto Previdenciário de Rio Preto da Eva, a Rio Preve, responsável por garantir a aposentadoria e pensões dos seus servidores municipais, encontra-se mergulhado em uma dívida milionária, proveniente de repasses insuficientes da Prefeitura. Essa bola de neve financeira, que reúne mais de 1.200 nomes em seu extrato mensal da folha do organograma, representa uma verdadeira bomba-relógio prestes a explodir. A crise previdenciária que assola o município de Rio Preto da Eva não é mera consequência da falta de planejamento econômico, mas sim uma bomba-relógio criada pela corrupção na gestão de Anderson Souza, prefeito da cidade. O suposto esquema de desvio de recursos públicos pode ser apontado como a principal fonte de riqueza do grupo político que paralisa o município de Rio Preto da Eva, impedindo seu desenvolvimento e, principalmente, a sua prosperidade. Desde que Anderson Souza assumiu o cargo de prefeito do município de Rio Preto da Eva, as suspeitas de irregularidades e o desvio de verbas têm permeado a administração municipal. As dívidas milionárias do Instituto Previdenciário de Rio Preto da Eva são resultados direto do desvio de recursos que deveriam ser destinados à previdência dos seus servidores. No dia 9 de dezembro de 2022, veio à tona o escândalo previdenciário que abalou a cidade de Rio Preto da Eva. O presidente e seus conselheiros da Rio Preve admitiram uma dívida astronômica da prefeitura e outros órgãos municipais. Nada menos que 15 milhões desviados pela prefeitura, mais de 27 mil da Câmara Municipal, ainda uma dívida superior a mais ou menos 54 mil com serviço autônomo de água e esgoto. O documento foi assinado pelos seguintes servidores do município. O Edion Ramilson Leite da Silva, presidente do Conselho Fiscal. E seus conselheiros, Jefferson Lindoso Macedo, Maria Rodrigues da Silva. As manobras para esconder as irregularidades logo começaram a ser arquitetadas. Em 3 de março de 2023, a mesma comissão que havia denunciado o grande escândalo, esqueceu das dívidas milionárias ao emitir um parecer sobre a prestação fiscal previdenciária do ano anterior. Surpreendentemente, a conclusão foi que não houve danos ao erário em 2022. Enquanto a dívida estava bem escondidinha, apenas no crédito a receber, foram mencionados, totalizando uma quantia de mais de R$ 16.330.454,13. As assinaturas que endossam as tentativas de esconder, de ocultar as dívidas, não passam despercebidas. O Edion Ramilson Leite da Silva, presidente do Conselho Fiscal. O Edion é repórter e assessor de comunicação de Anderson Souza, lá em Rio Preto da Eva. Há diversos releases assinados por ele para a prefeitura da cidade. E está vinculado a uma empresa chamada Atos Amazonia News. Jefferson Lindoso Macedo é comandante da Guarda Civil Municipal de Rio Preto da Eva e já foi candidato a vereador da base de Anderson Souza. Há indícios que Jefferson interferia também para silenciar denúncias de servidores da Guarda Municipal sobre reajustes salariais. Outra figura que surge no meio deste escândalo é de Larissa Farah, antiga diretora e presidente do Instituto Previdenciário de Rio Preto da Eva. Condenada pelo Tribunal de Contas do Estado a devolver mais de 600 mil reais. Larissa, misteriosamente, volta ao cargo, assumindo o cargo de presidente do Conselho Fiscal. E não para por aí. Suas redes sociais são repletas de ostentação em viagens internacionais e alianças com figuras políticas bastante influentes. A ligação de Larissa com o prefeito Anderson Souza e o senador Eduardo Braga levanta ainda mais suspeitas sobre seu retorno a Rio Preto, após a sua condenação. No dia 23 de agosto de 2022, Larissa foi condenada pelo Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas. Durante a sessão ordinária, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas multou a ex-diretora-presidente do Instituto Previdenciário de Rio Preto da Eva. Larissa Fará foi condenada no exercício de 2019 em mais de 600 mil reais, considerando multa e alcance. Segundo a relatora do caso, a conselheira Yara Lins, a gestora não apresentou a comprovação do envio de informações e dados contáveis dos regimes próprios de Previdência Social à Secretaria da Previdência, vinculada ao Ministério da Fazenda, conforme determina a lei. Larissa Fará da Costa também deixou de justificar e não inclomeou a documentação comprobatória referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias descontadas dos servidores da Câmara Municipal de Rio Preto da Eva, sob o regime geral de Previdência do Instituto de Previdência do Município de Rio Preto da Eva, a Rio Preve. Pelos atos antieconômicos cometidos, a gestora foi multada em mais de 6 mil reais, considerada em alcance de aproximadamente 670 mil reais e teve o prazo de 30 dias para pagar a multa ou recorrer da decisão. Meus amigos, no meio desta turbulência de possíveis irregularidades, a pergunta permanece. Para onde foram os 15 milhões de reais que a Prefeitura de Rio Preto da Eva deve aos caixas da Previdência? Uma pergunta que ecoa nos corredores da Prefeitura e na mente da população que merece esta resposta. Diante de tantas informações preocupantes, é imprescindível que as autoridades competentes investiguem a fundo este escândalo previdenciário no município de Rio Preto da Eva. A transparência e o rigor nas apurações são essenciais para que a justiça prevaleça e que os responsáveis pelas irregularidades sejam responsabilizados. A população merece respeito e a segurança em relação ao seu futuro previdenciário é fundamental e que as ações que prejudicam o sistema sejam combatidas de forma eficaz. O Rio Preto precisa ser resguardado dos interesses escuros e a velha política deve ser deixada para trás. A denúncia foi feita. Agora é hora das instituições agirem em prol do bem comum. Além das dívidas escandalosas com a Rio Preve, um número preocupante de mais de 1.200 nomes no extrato mensal da folha de pagamento mensal recisórios do Instituto Previdenciário de Rio Preto da Eva. Isso sim representa uma quantia significativa de pessoas que dependem do sistema previdenciário e também da resposta do prefeito Anderson Souza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho